Meu nome é Cris Tatu, do canal do YouTube Programa Cris Tatu e eu queria convidar vocês para assistir o nosso mais novo vídeo que vai ser lançado amanhã, explicando a técnica Dot Tattoo ou pontilhismo o pontilhismo é um estilo de tatuagem que está bem na moda ultimamente com bastante adeptos, geralmente feito na cor preta eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, muitas tatuagens feitas nesse estilo como que é feito, lugar que é feito e como que é o aspecto geral, a cor usada, os desenhos que são usados e vamos entrar bem mais profundo nesse assunto para explicar tudo sobre o pontilhismo ou Dot Tattoo, como é chamado na língua inglesa gostaria também que vocês assistissem os nossos outros vídeos do canal e tem muitos vídeos falando sobre cada estilo de tatuagem e sobre muitas outras curiosidades sobre tatuagem nosso canal está com muitos vídeos, cada um bem diferente do outro nosso canal tem postado vídeo quase todo dia e sempre com um assunto bem diferente relacionado à tatuagem e nos acompanhe porque esse mês é aniversário da Cris Tattoo o nosso estúdio de tatuagem aqui na cidade de Itajubá e por ser aniversário do nosso estúdio em 19 anos, a gente está fazendo uma promoção e para quem é inscrito no canal vai ter um sorteio durante todos os sábados desse mês até o último sábado, vai ter sorteio de vários brindes, camisetas, piercing, tatuagem, aplicação de microdermal e só para quem é inscrito vai estar concorrendo a esses prêmios então se você já não é inscrito, inscreva aí no nosso canal Programa Cris Tattoo e confira os nossos vídeos também estaremos sorteando uma tatuagem no valor de R$ 5.000 e também sorteio de várias camisetas de tatu e camisetas de rock também amanhã dia 13 de julho aguardo vocês para assistir o nosso outro vídeo que eu vou postar antes da meia-noite pontilhismo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri